e aí pessoal tô aqui no meio de ad e aí a gente colocou aqui na americanas americanos tá tá no leilão aqui ó americanas do leilão após uma notícia e tava com um furo de 20 bilhões ó leilão aqui menos 75 por cento um fato histórico aqui para gente gravar e mostrar para vocês na prática alguma coisa relacionada à especulação na bolsa ea dados aí como isso aí vai impactar então parece que está em leilão há mais de uma hora e uma hora de leilão ainda tá então a gente vai acompanhar isso aqui para ver o que vai acontecer e o que é de fato isso aí a gente vai trazer as informações diz que é 20 bilhões de de puro na americanas eu não sei o valor de americanas é certinho o valor dela de mercado não sei como é que funciona não sei nunca estudei nada sobre americanos a gente só fala dos donos né os donos são os caras muito forte na bolsa é o dono burger king dono americanas é tudo são os mesmos mesmo grupo muito forte muito inteligente trabalho bem e aí tenha parece que entrou um se ou novo ou alguma coisa nesse tipo aí se essa notícia dos 20 bilhões de furo a gente vai guardar a hora que abriu o leilão aqui a gente vai acompanhar e como que é isso aí parece que descobriu o rompe a não eu tô falando com o pessoal aqui na ea de está conversando com o pessoal na ea de acompanhando a ea de aqui e e aí a gente a gente volta a falar mais aqui sobre isso aqui tá você você tá chegando agora né a gente todo dia aqui tá na bolsa operando junto aqui na sala e aí tá dando certa venda em pessoal eu tô parcial no bolso aí na venda eu tô parcialzinho no bolso tá venda ele vai testar o suporte ele vai dar o alvo lá para baixo em pelo jeito em e não dá para entrar e aí eu tô vendo esse leilão americanos aí tá tá que tá hein e botou parcial no bolso também fica no zero a zero para você segurar essa venda inteira até pelo menos o alvo você consegue fazer isso aí o mercado que tava desenhado para compra ele mudou só nessa nessa situação aqui ó ele mudou só nesse rompimento aqui ó tá então não adianta ser ai você vai ficar na esperança vai ficar muito caro se você não aceita stop financeiro então stop financeiro é muito importante quando você aprende entender ele por um ponto de pullback rompeu stop você vai entrar aqui de novo prepara o stop aqui ó é porque porque a segunda vez ele rompe pode a segunda vez já na situação aqui ele pode romper e continuar tendência de baixa é só fazer a venda aqui pegar esteja de alvo acabou vai sempre pegar na agressão do mercado nunca falha o que falha você é esperançoso no negócio para isso que a gente estuda 260 pontos mais 82 aí pessoal voltando aqui a tarde começou lá vendo a americanas estava em leilão e estavam falando leilão aqui de uma queda de 75 a 90 por cento e aí eu fiz um todo um estudo aqui para a gente agriguar o que é você deveria fazer é a galera tá na sala comigo tem o maior ea de do mercado financeiro do brasil e né e nessas horas nesses momentos serve justamente para isso é você viu sair na notícia ali que é o se ou que entrou a dez dias anunciou que queria sair e anunciar o cargo porque ele tinha um viu ele ficou um rombo de 20 bilhões e etc e tal isso que acontece o que que a manada pensa o que que a geral vai pensar a geral tá pensando o seguinte não agora vai acabar acabou a americanos acabou tudo negócio e aí o que que eu penso eu fiz exatamente isso aqui ó exatamente isso aqui ó montei um plano para pegar a compra tá porque a gente especula na na bolsa a gente opera na bolsa e eu marquei com a minha turma mais ou menos onde poderia abrir a e se essas operações aqui esse dia e que que eu fiz aqui botei os pontos interessantes de compra região de com e aí eu trabalhei com a turma em cima disso aqui e nesses pontos aqui ó deixei o melhor ponto de compra palavra ancagem em cima dessa região aqui ó do duzento do dois e um pouco acima dois e trinta e sete dois e oitenta e aí o mercado abriu exatamente nesse ponto tá isso quando o leilão tava naquele começo que eu mostrei para vocês é botei o ponto de de defesa e a quantidade que a entrar aqui tá o que que as pessoas têm tende a pensar geralmente a pessoa que tá é posicionada que assusta porque ela viu o capital dela caindo aí é naturalmente isso se a pessoa já tá há muito tempo tempo investindo na americanas ela vê o capital dela praticamente voltar a nível zero estaca zero né tudo que ganhou ela vê acabar né do de um dia em uma notícia um dia então eu que eu tenho ali para para falar para essas pessoas para mim tudo faz eu sou day trader é que aí que entra o detalhe eu sou um day trader não sou um buy holder não tenho ações da americana jamais vou ter ações da americanas eu acho que cada um faz o que quer eu não tenho ações da americana nunca tive tá já investi uma vez mas assim mais especulação do swing trade e hoje por por essa situação eu simplesmente é montei aqui para as pessoas o ponto de compra no momento tá dando 19.31 no momento aqui ele tá dando 19.31 podendo dar no dia uma alta de 26 por cento se você entender que que você fica no bairro de querendo buscar dois três por cento ao mês etc e tal aquela conversa todo eu especulando entrei nessa ação aí eu e um dia eu consigo fazer os seus dois por cento de todo todo mês em uma oportunidade oportunidade como essa mesmo nunca tendo comprado isso aí a gente estudando e analisando e aproveitando essas essas oportunidades a gente consegue pegar 26 por cento mas como assim dois por cento ao mês se eu ganhar em um dia ou em algumas horas equivalente a 26 por cento se eu dividir isso aí em 12 é só fazer a conta tá então 10 ou 11 né porque você vai ter um mês aí que em tese vocês tiram férias eu tô em férias aqui em ponta cana república dominicana operando trabalhando e ganhando dinheiro inclusive ganhando dinheiro nesse ponto da americana então isso aqui a gente botou aqui o melhor ponto da alavancagem onde você podia comprar bastante inclusive se você tem pouco de dinheiro a gente botou aqui os pontos onde você matematicamente consegue executar toda a operação no caso de fazer operações mais longas quem quer aproveitar a oportunidade fez isso aqui estava ali com a gente fez esse essa essa compra arriscada aqui de pegar até 40 por cento isso é com proteção tá porque você pega aqui 20 por cento 25 por cento realiza um parcialzão protege acabou você já ganhou uma grande ou faz esse pensamento aí o cara mais visão de de curto prazo se ele percebe que tá ganhando 20 por cento numa ação uma oportunidade ele faz o dinheiro de equivalente a dois por cento ao mês então ele tá ganhando um dinheiro nenhuma em um dia em um momento específico não está posicionado está sempre geladinho tranquilo mas quando vem a oportunidade ele sabe fazer as a matemática igual a gente fez aqui e executou a operação então é a chance que você tem de especular em situações desse jeito o que a maioria fica pensando ai quem tem ação perdeu nossa você vai ficar espalhando essa notícia americanos perdeu 20 milhões e 20 milhões isso e aquilo e daqui a pouco tá tudo natural tudo normal e as coisas vão acontecendo e etc e tal e você vai perder e americanos é ruim quebrou e não quebrou e é bom e você não vai saber nunca de nada o que tá acontecendo real porque que foi isso que aconteceu se manipularam se não manipular aceita tudo você não vai saber isso aí porque é lula porque é isso porque aquilo né porque as as empresas vão embora do brasil então você fica nessa eterna conspiração contra você mesmo contra você parar e é poder executar uma operação inteligente pegar teu dinheiro e o que viajar gastar torrar viver é isso que você não faz então a gente aqui é bem claro e transparente relação a a fazer dinheiro tá então a gente tá aqui para fazer fazer dinheiro e aproveitar a oportunidade então essa é uma oportunidade para você comprar uma ação barata tá é uma oportunidade para você comprar uma ação barata e se você quiser segurar a longo prazo você poderia o que aproveitar a compra a hora que ela testou aqui o melhor região de compra dela tá que aqui que eu anotei que é o melhor ponto de compra de alavancagem o que você aproveitar aqui é você protege no zero a zero não perde nada e se ele andar que 100 200 por cento ou mais você vai se aproveitar o máximo aí do desse mercado tá então é o que a gente é o que a gente faz todo dia aproveitar oportunidades e quando tem essas oportunidades que podem dar até 230 e 220 por cento aqui ó pode pegar uma oportunidade uma oportunidade dessa você tá pegando ela no ponto de estudo correto tá bom pessoal é isso aí né galera isso aqui é só para mostrar para vocês o estudo que a gente fez lá no começo do dia dando exatamente o nosso ponto de compra ideal a gente vocês estão dentro de ad com a gente a gente tá trocando ideia então aqui uma coisa é a gente montar ali enquanto o mercado ainda estava em leilão ele ficou uma hora mais no leilão além do meio-dia ele foi para uma hora e depois com mais um pouco e aí quando abriu abriu no ponto que a gente executa faz nossos nossas operações ali faz nossas compras protege né protege onde a gente comenta com vocês ali dentro de ad e em vez de você ficar com medinho ficar pensando um monte de coisa ficar é propagando a notícia você vem faz grana e aproveita faz o que eu faço pega e viaja pega depois e torra a grana faz alguma coisa ou reinveste né enquanto você não não ganhar muito dinheiro você vai pegando aos poucos vai crescendo de pouco em pouco vai ficar bem grandão a gente sabe disso sabe que você vai conseguir também mas você tem que fugir da manada enquanto a manada tá falando tá ruim você entra quando uma lado uma nada começa a falar que tá muito bom você vaza fora então isso aqui é uma oportunidade ação barata para você comprar e investir em um ou especular rápido num ativo desse que é uma empresa conhecida uma empresa boa tá não sei qual que é o futuro dela mas em nesses nesses pontos muita gente foi especular e muita gente é inclusive resolveu operar opções agora né e aí também pode ser que até consiga né se for opção do dia e pode ser até que consiga sair com dinheiro dependendo se deixar a opção aí para para semana aí pode ser que perca dinheiro né mas cada um é cada um cada um sabe o que faz onde dói o calo a gente aí prefere fazer compra no ativo nessa região comprar ação nessa região e fazer dinheiro tá então a gente tem ó um parcial tá para quem entrou aí legal a gente tem um parcial aqui ó com 26 por cento tem que ter 26 por cento depois 40 por cento só proteger depois você protege já com lucro aqui de 10 por cento só deixar rolar aí tentar buscar 220 por cento aí numa numa ação dessa lógica a qualquer momento ela pode tirar mas você acertou aqui o ponto já fez a grana praticamente do do ano em uma oportunidade pensei é para a gente parar a gente escutar notícia ficar assombrado e propagando e nossa que vale mais que vale menos especular sabe tudo você sabe tudo você não ganha dinheiro e nunca vai ganhar se você tiver desse lado dessa turma que só faz só faz conversa só analisa tudo mas na hora do vamos ver não sai dinheiro então começa a mudar começa a ter atitude do cara de visão do mercado o cara que vem que estuda para quê para aproveitar oportunidades aproveitar o que e fazer dinheiro tá agora sua conta ainda nova futura www.novafuturo.com.br assessora 319 nova futura vip e quando tiver essas oportunidades você tiver dentro de ad a gente vai estar comentando e abraçando aí mostrando para vocês exatamente tudo que você tem que fazer para aproveitar e fazer grana aí quem entrou com mil reais ele já tá fazendo 260 reais tá quem entrou com 10 mil aí já tá fazendo 2.600 reais a quem entrou com mais entrou com 500 mil milhão para cima você já sabe quando você está ganhando só fazer a conta 26 por cento em algumas horas tá em menos de três horas praticamente quatro horas você vai fazer tudo isso de dinheiro vamos aproveitar as oportunidades estamos junto entra aí www.shanktraderpro.com.br maior é a de do mercado financeiro do mundo estamos junto um abraço e até a próxima pessoal valeu